Então estamos aqui indo para o nosso primeiro compromisso do dia, estou eu aqui, a Dani. Olá. Como é que foi hoje, Dani? Rapidão. Foi ótimo, dei uma corrida ali na Universidade da Costa Rica, estamos prontos a sair, sim, agora vamos para o Museu del Ouro. A gente está aqui com a Carol, com a Le, e com a Evelyn, que é nova, em barco, nova não é, nova? A Evelyn vai acompanhar a gente para a Honduras, ainda daqui para frente ela entra aí para a equipe, a gente conheceu ela hoje. Continuam aqui também, a Silvi, que estava ali, mas não está mais, e a Carol, que está sempre o telefone, o telefone. E é isso, meninas, hoje as expectativas para hoje? Vamos, vamos, expectativas para hoje? Vamos, estamos atrasadas. Ok, beijos, vamos lá. Correndo, correndo. É, não vou desligar não, para a gente ver, não, socorre. Estamos indo para a Londra? Onde a gente está indo? A gente está indo no museu, encontrar... Algum... Gente, a gente acabou de ter quase um acidente aqui, mas não foi um acidente grave. Dani, segura a câmera, nós continuamos filmando. Deixa eu fechar a reportagem. Então tá, beijos para todos, né? É isso mesmo. A gente volta daqui a pouco. Tá, beijos para a Londra. 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 Obrigado.